Um dos momentos que chamam mais atenção do público durante o 7 de setembro é a pirâmide humana. São 30 soldados desfilando em cima de uma moto. Para você ter uma ideia, a apresentação já foi parar nos livros dos recordes. E hoje também impressionou quem foi acompanhar o evento. Duas rodas para sustentar 30 homens. E ainda por cima com a moto em movimento. A tradicional pirâmide humana que abre o desfile motorizado no dia 7 de setembro é uma demonstração de trabalho em grupo e equilíbrio. E conta com o reconhecimento até do livro dos recordes, o Guinness Book. Em 1995, 47 militares subiram na moto para entrar na história. E além de recordes, a pirâmide quebra também preconceitos. É que no caso, os mais preparados para a função são justamente os mais magros. O soldado Matheus Silva, de 19 anos, foi escolhido para segurar a bandeira do Brasil no topo da pirâmide. Ele tem 56 quilos, o mais leve do grupo. Eu sou o mais leve da turma e o mais baixo, né? Aí dá para chegar até lá em cima sem ter aquele desquilíbrio da moto. Os menores ficaram grandes lá em cima dessa vez. E se os integrantes da pirâmide precisam ser leves, com a moto acontece justamente o contrário. A Harley Davidson, de 1972, de 1.200 cilindradas, tem até nome, Mulher Maravilha, em homenagem à força do veículo. Ela foi reforçada com placas de aço para aguentar o peso dos militares. A suspensão que a gente teve que modificar, a própria estrutura armação, teve que fazer um revestimento para reforçar o chassi e os pneus também foram modificados. O equilíbrio dela é totalmente diferente de uma motocicleta normal, tendo em vista que são dois pilotos, um para cada lado da motocicleta. Antes de desfilar, muita concentração, militares apreensivos. Na hora H, a rua se esvazia para deixar passar a pirâmide humana. O silêncio que antecede a entrada da moto dá lugar à empolgação das pessoas. Aquele momento tão esperado passa pelo público num piscar de olhos. Mas a emoção de quem assistiu nem por isso fica menor. Fantástico! Ali parece que tem que vencer todas as leis de física para se sustentar, né? Muito lindo, muito lindo. É bem legal, né? Acho que é o nosso recorde mundial, né? Também é um orgulho nacional aí, né? Que a gente faz essa diversão e ninguém nunca conseguiu fazer melhor que a gente.